Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar. A gente está muito contente de poder estar compartilhando um pouquinho com vocês aqui sobre um tema bastante importante, que fala sobre digitalização para as pessoas que já estão digitalizadas, para as empresas que já alcançaram o nível de maturidade e outras, eventualmente, que estão começando agora. Fiz agora meu processo de digitalização. O que eu vou fazer agora? O que vem a seguir? Então, esse webinar aqui foi preparado em conjunto com a AWS, nosso partner, e a Compasol aqui para falar um pouquinho sobre como é que a gente trabalha os desafios do digital, principalmente nesse momento agora, a pós-pandemia, e esse cenário desafiador que vem aqui pela frente. Então, muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Desde já, já agradeço a participação de todos e deixo um lembrete de que a sessão de perguntas ali, o Q&A, está aberto. Então, vocês podem fazer perguntas à hora que vocês quiserem durante a apresentação e, ao final, a gente vai selecionar algumas perguntas aqui para a gente poder estar conversando com vocês. Então, sem mais delongas, eu sou o Alisson, sou um dos co-founders da Compas e responsável aqui pela área de Commerce CCX. E, falando um pouquinho agora sobre a Compass, a gente tem uma missão de existir que é muito simples. A gente constrói experiências digitais que habilitam nossos clientes a crescer e a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa é a nossa missão de existir, a nossa razão. Somos hoje mais de 6 mil compassers e estamos hoje majoritariamente em Brasil, Estados Unidos e Portugal. Então, seguindo aqui, o que vem agora em relação aos nossos desafios? Falando um pouquinho sobre também a nossa jornada aqui junto com a AWS, a gente tem feito uma série de coisas em conjunto aqui. A gente foi, por exemplo, o primeiro partner a alcançar a competência de Data Analytics no Brasil. Somos Black Belt, migração, segurança, AI, Machine Learning, Data Analytics. Mas, sem chover no molhado aqui, a Compass e a AWS têm trabalhado juntos aqui desde 2016 aqui, ou seja, há mais de oito anos aqui para oferecer suporte aos nossos clientes em tecnologias de ponta e ajudá-los a inovar dentro dessa selva aqui e tomar as melhores decisões baseadas em dados, resolver desafios de negócio e criar valor para o seu negócio. Então, é basicamente isso que a gente tem feito junto com a AWS. E, seguindo aqui, quais são os nossos desafios? Como é que a gente constrói um roadmap alinhado com tendência de mercado, mas também sem esquecer o alinhamento com a estratégia de crescimento? E a gente separou alguns tópicos aqui para falar sobre isso. E o primeiro deles, acho que é um tema bastante conhecido de vocês, que são os marketplaces. Em resumo, a gente pode dizer que os marketplaces aqui são plataformas online que oferecem uma grande variedade de produtos e serviços de diferentes fornecedores em apenas um lugar, que torna a pesquisa e a compra mais conveniente para os compradores, oferece um grande potencial de alcance de clientes e redução de custos para os vendedores. Isso aqui todo mundo sabe, mas como é que um site de e-commerce aqui tradicional, se ele quisesse tornar um marketplace, o que ele consegue ou o que ele traz de takeaway aqui? O primeiro, obviamente, é o aumento de tráfego. As plataformas aqui, pode voltar ao slide anterior, por favor. As plataformas hoje, elas contam com milhares de sellers e com isso passam a receber milhões de visitas. E isso gera um efeito de rede importante, porque os consumidores sabem que encontram o que precisam em sua plataforma e com isso acessam cada vez mais. Então, o aumento do alcance, o tráfego, é uma coisa inerente aqui do marketplace. Segundo ponto aqui para a gente ver, a diversificação do canal. Eu vejo isso como não somente eu, mas algumas pessoas mencionam que essa diversificação de canais é a sobrevivência do varejo. Quando a gente desenvolve um marketplace, a gente abre novas oportunidades de contato e relacionamento com o cliente, seja a partir de loja física, seja por meio digital, e com isso consegue alcançar aqui o cliente em mais momentos e também obtém mais informações sobre seus hábitos de comportamento e assim por diante. Um terceiro aspecto é a questão de otimização de recursos, né? Porque no marketplace, os sellers, eles se beneficiam dessa atuação conjunta. E é uma relação que permite otimizar tanto o recurso físico quanto o digital, porque um seller não precisa, por exemplo, investir na logística, né? Ela pode ser realizada pelo marketplace e a plataforma, que por sua vez, pode ser mais eficiente na distribuição, pois consolida pedidos de milhares de varejistas numa única plataforma. E aí, dando sequência agora sim, próximo slide, dentro desse tema aqui, a gente construiu um acelerador aqui que chama CSP, né? O Compass Seller Portal, que é um acelerador que permite plataformas de e-commerce se tornar um marketplace. E a gente fez isso aqui em cima de uma arquitetura moderna, o Stack 100% AWS, é customizável e ele combina aqui anos de experiência da Compass aqui em atuação de varejo B2B, B2C e também na construção dos principais marketplaces do Brasil, numa plataforma aí que permite que sellers que hoje têm apenas uma operação B2C ou B2B possam também trazer essa capability marketplace para o seu negócio. Então, essa é uma questão que a gente tem trabalhado bastante com os nossos clientes. Segundo ponto aqui dentro da nossa conversa, né? Quem está investindo em marketplace também olha para a omnicanalidade, porque hoje nós vemos os consumidores aqui, os clientes munidos de muita cautela em relação ao quê e quanto estão gastando, né? Claro que isso é muito derivado pelo aumento do custo de vida e dos preços em geral, todo mundo está experienciando isso, né? E com isso as empresas varejistas, ou seja, vocês precisam estar preparados para conhecer o melhor dos seus clientes, atender a demanda, sair na frente de uma concorrência aí que cresce todos os dias, né? E aí nessa diversidade, nessa selva de opções aqui, conhecer quem é o público-alvo se torna uma peça central aí para pilotar o nosso negócio. Uma vez que as datas especiais como a Black Friday, Dia das Mães, Natal e assim por diante, gera uma quantidade absurda de dados, tanto em loja física quanto e-commerce e canal digital. Isso aí possibilita aí que os varejistas personalizem desde a sua comunicação, atendimento, pós-venda e até mesmo, por que não, os preços, né? E aí você vê, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, você recebe um e-mail da Shopee lá com frete grátis acima de 39. Você clica no e-mail, abre o desktop, o site da Shopee, coloca o item dentro do carrinho, ele está acima de 39 reais, mas ele diz lá, frete grátis somente no app. Ou seja, eles estão forçando, né, para que o tráfego seja a partir do app, aí você vai no app, faz login, o carrinho e o produto vai estar lá e você consegue fechar a compra com frete grátis, né? Uma direção aqui da unicaminalidade, começou no e-mail, a pessoa abriu no desktop e fechou a compra no app, mas isso aí é só a pontinha do iceberg, né? É uma coisa muito simples, porque quando a gente fala em unicaminalidade, a gente fala de coisas muito mais complexas, como, obviamente, não só comprar no e-commerce, mas, por exemplo, eu quero receber os produtos em casa ou quero retirar na loja física, qual a opção que o site vai me dar? Outro caso, comprei, não gostei do produto, quero devolver, mas eu não quero fazer uma logística reversa, eu quero devolver isso aqui no ponto de venda físico, né? O e-commerce que eu comprei me permite fazer uma devolução no ponto de venda físico. Terceiro, quero urgência. Quem nunca aqui precisou comprar uma coisa de urgência e não quer esperar o CEDEX chegar no entorno dia, mas você quer comprar online e ir numa loja que está aqui, talvez a dois, três quilômetros da sua casa e poder retirar, né? Seja urgência, comprar na loja física um produto que está com o estoque alocado na loja virtual, ou, obviamente, quero pesquisar numa loja online qual a loja física possui o produto que eu desejo, seja tamanho, cor, assim por diante, ou mesmo até encomendar um produto no e-commerce e fazer a retirada em poucas horas depois na loja física mais próxima, né? E aí, obviamente, isso faz parte daquilo que a gente fala da transformação da unicaminalidade, que não é só comprar no app, não é só comprar no site, mas, sim, combinar essa múltipla experiência em diferentes canais e atender diferentes necessidades dos clientes, porque não é só o cliente querer comprar no e-commerce, às vezes ele quer comprar hoje para retirar daqui 30 minutos, ou quer saber, por exemplo, que nem eu, semana passada tinha um jogo de futebol às 8 da noite, estava às 5 da tarde, queria saber qual loja, num raio de 5 quilômetros da minha casa, que tinha um produto na cor e tamanho que eu precisava para poder jogar meu futebol três horas depois, né? Alguns dos exemplos aqui de como a gente precisa trabalhar a unicaminalidade. Terceiro ponto aqui, soluções imersivas. Eu acho que hoje todo mundo está olhando a parte da solução imersiva, talvez não mais como apenas um hype, mas como algo que está sendo trazido à realidade das lojas, né? E aqui tem algumas razões muito simples para a gente falar hoje em soluções imersivas para o nosso negócio digital. O primeiro, obviamente, já falei ali em cima, mas conecta aqui também, que é o engajamento, né? Tecnologias como metaverse e realidade estendida oferecem oportunidade única aí de interagir com os clientes de uma maneira imersiva, personalizada, e isso certamente leva a um maior engajamento, lealdade e também reconhecimento da marca. Segundo, pode ser um contrassenso, mas não, economia de custo. As tecnologias aqui de XR e metaverse, elas tendem a reduzir os custos associados, eventualmente, por exemplo, ao treinamento de colaboradores, desenvolvimento de novos produtos, criando simulações realistas aqui em ambientes virtuais para poder justamente fazer essa redução de custo. O terceiro, obviamente, alcance global. Metaverse permite que as empresas aqui alcancem um público global, expandindo sua base de clientes além das fronteiras, não só geográficas, mas também das fronteiras que a gente está acostumado a lidar em cada tipo de negócio. E, obviamente, por último, não menos importante, inovação, porque investir em tecnologias e soluções imersivas representam aqui a vanguarda da inovação digital, porque quando a gente adota esse tipo de tecnologia, as empresas ajudam a manter o seu posicionamento como líderes na indústria. Então, tem alguns dados aqui, não estão em slides, mas eu posso mencionar aqui, por exemplo, a utilização de realidade aumentada no e-commerce pode diminuir até 42% o custo do retorno, pode aumentar em mais de 90% o aumento da conversão e também, como benefício intangível, como eu falei anteriormente, aumentar a confidência da compra na marca, porque eu fiz uma experimentação virtual de um item, às vezes, com valor agregado ou um ticket médio bastante grande, e isso faz com que a conversão aumente. E já indo aqui para o final aqui da minha parte, antes de passar aqui para a AWS, é muito bacana quando a gente vê... Pode passar o próximo slide, por favor? Quando a gente vê que o varejo, apesar de tudo, continua mostrando dados de crescimento. Como você pode ver aí, nesse primeiro bullet, são 112 bilhões, que é o volume projetado de transações eletrônicas utilizando apenas 7 chatbots. Também tem outro dado aqui que eu anotei, não está no slide, mas aí, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, esse setor abriu 204 mil lojas no Brasil ao longo de 2021, ou seja, 204 mil oportunidades aqui de exposição ao consumidor. E além do crescimento desse segmento, esse número indica aqui também, obviamente, um aumento da concorrência, que a gente não está imune a isso. E unindo esses dados, a exigência dos consumidores aqui por personalização e experiências cada vez mais imersivas ou encantadoras, você faz necessário aqui um cuidado refinado para não apenas vender mais, mas também fidelizar os clientes que entram na loja. E a solução aqui pode estar na análise de dados. Por que eu digo pode estar? Porque não é a única solução, mas quando a gente olha para dados, é cada vez mais importante tirar o desconhecimento das equipes em relação a esse tema, em relação, por exemplo, a quando e quem frequenta os pontos de venda físico e digital. Isso aqui é um trabalho para inteligência de dados. Quando a gente faz o uso correto de dados, significa que a gente tem uma maior compreensão dos hábitos de compra do consumidor, das grandes, das suas preferências, dos seus gostos pessoais, e também não porque, como atrair novos clientes a partir dessa análise, né? E esses dados aqui ajudam também na previsão das tendências, tomadas de decisões estratégicas com base na análise de mercado. Então, aí, qual é o primeiro passo aqui para se manter competitivo por meio dessa análise? E aqui falando um pouquinho, talvez adiantando um pouco do que a AWS vai falar, né? Mas a AWS criou um framework chamado D2E, que é o Data Driven Everything. O D2E, aqui, ele fornece uma estrutura orientada a casos de uso para ajudar. Primeiro, os clientes a envolver negócio, liderança e tecnologia para criar uma visão de dados convincente. Segundo, criar um produto pronto com alta velocidade de engajamento para um caso de uso desafiador do momento. Terceiro, criar uma experiência, de fato única a partir do uso desses dados, fornecer uma avaliação de aderência para toda a organização e, por último, escalar aqui um roadmap de seis a nove meses para executar esses projetos prioritários como output desse processo D2E. Ou seja, os dados drivam tudo, né? Novas experiências que vêm a partir de transformação digital usando banco de dados, análise, inteligência artificial, machine learning, e está aí o Chet e Piti aqui para corroborar isso aqui, estão hoje ao alcance de todo mundo, né? É muito fácil ter o alcance a essa tecnologia de ponta. E, na verdade, a maioria das empresas hoje está sendo impelida pelos seus próprios gestores para cada vez mais se tornarem orientadas a dados e a Compass e a AWS podem ajudar a vocês a chegar lá. E ainda indo para o final aqui, só falando sobre três pontos rápidos aqui, sobre visão computacional. eu acredito que a visão computacional aqui é a próxima revolução do setor do varejo aqui. Num check-out simples, por exemplo, só para dar um exemplo, os varejistas têm duas opções aqui para identificar os produtos no caixa, né? Que é a antiga tecnologia aqui de código de barras que atende a indústria há mais de 50 anos, ou etiquetas de RFID, que agora são uma tecnologia relativamente antiga, mas que nunca encontrou o equilíbrio correto na relação de custo-benefício, né? E a leitura de um código de barra é barato, totalmente adotada pela indústria, fácil de usar, no entanto, ela não está livre de erros e é totalmente dependente da qualidade operadora do caixa em check-out, né? E aí, trazendo um quiz de uso, né? Que a visão computacional pode ajudar a identificar produtos em milissegundos, 100% do tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Sem necessidade de treinamento operador, e talvez vocês tenham aí a oportunidade ou já tiveram de entrar numa Amazon Go, por exemplo, onde a gente coloca as coisas, pega o produto da prateleira, bota no bolso, bota na tua sacola, sai, não tem fricção, tudo isso aí utilizando a visão computacional e sem um único operador, né? Então, isso aqui é uma das coisas importantes que a gente fala. E depois aqui, otimização de logística, né? Quando a gente fala de ship from store, send day delivery, next day delivery, entrega expressa, click, collect, lockers, enfim, tem um case na Índia aqui, que é inclusive da AWS, em que o supermercado cresceu de 250 mil para 400 mil pedidos por dia, processados através da otimização de toda a cadeia de e-commerce. E essa arquitetura aqui, esse case é público, está no site, ela foi desenhada para que os fluxos fluíssem de uma maneira expressa e permitindo a esse supermercado processar mais pedidos no mesmo intervalo de tempo, ou seja, otimização pura, né? E por último aqui, é uma imagem de uma POC que a gente fez com o cliente aqui para fazer a otimização de layout de lojas, né? Essa POC, usando a visão computacional, ela permitia que pudessem ser feitas análises de dados em cima daquilo que o cliente pega da prateleira, joga, daquilo que ele pega a partir do input de um produto A, daquilo que leva para um produto B, larga na gôndola e assim por diante. Acho que a palavra de ordem de 2023 é eficiência e tudo que a gente puder fazer mais com menos aqui vai ajudar a gente sair do outro lado, né? E por fim aqui, uma pergunta que foi bastante falada na NRF sobre o fim do varejo físico. Pode passar o próximo slide, por favor. E foi muito falado, o varejo físico vai acabar? A resposta simples é não. E todo mundo aqui acha que conhece um pequeno varejista que acha que está ficando cada vez mais impactado pela tal da internet, né? E um dos pontos, como eu falei, que foi bastante falado é se o varejo físico ele acaba. Não, e ele não só não vai acabar como vai ser cada vez mais potencializado pelo varejo online. É apenas uma questão de estratégia, né? Porque hoje os varejistas e marcas agora podem medir quanto das vendas das lojas são provenientes de anúncio digital e se os investimentos que eles estão fazendo valem a pena. Basicamente, em outras palavras, eles podem, por exemplo, calcular exatamente quanto das vendas de uma loja de varejo físico são atribuíveis a campanhas publicitárias online. E esse novo modelo de medição aí é chamado de Ripple Ratio, né? Que é pesquisa online, ou seja, research online, compra offline. A utilização dessa metodologia aqui, ela permite que os sellers e os profissionais de marketing possam combinar dispositivos móveis com vários meios de pagamento, mídia social, rastreamento, estoque, RP, CRM, sistemas de POS, enfim, descobram quais anúncios, listagens e visitas ao site resultam em mais visitas ou compras na loja. Deu uma estatística aqui que diz que 82% dos usuários de mobile pesquisam uma empresa local e 18% desses 82% das pesquisas locais levam a uma venda em menos de 24 horas. Ou seja, é um novo canal, é um novo tipo de pesquisa e que se você conseguir fazer os investimentos certos, você consegue aí trazer uma conversão bastante bacana. E aí, então, finalizando aqui a minha parte, o futuro está aí, contem conosco, né, Compas AWS e sem mais delongas eu queria aqui chamar para dividir aqui esse espaço comigo o Enio e eu quero que o Enio aí se apresente. Muito obrigado a todos. Repito aqui que as nossas perguntas aqui elas estão disponíveis no chat, por favor, coloquem aqui no final, a gente volta aqui para fazer fechamento e bate-papo aí. Enio, bola contigo aí. Obrigado. Oi, Alisson. Obrigado, obrigado pelo convite, queria agradecer aqui a parceria, né, da Compass de tanto tempo com a AWS e você pela organização aqui do evento e para estar aqui com vocês. Bom, queria me apresentar, meu nome é Enio Garbim, eu sou hoje o Head de Latam para toda a parte de Consumer Industries que inclui varejo, indústrias de bens de consumo, tá, eu estou na AWS tem um pouco mais de seis meses, mas trabalho nessa indústria desde o final do século passado, tá, quando o varejo de fato nasce no Brasil como uma indústria, né, depois da estabilização da moeda, você passa a ter realmente uma indústria de varejo com diversos aspectos de gestão de negócios, de modelos de trabalho começam a ser bastante relevantes, tá. Eu vou começar aqui, eu vou fazer um papo rápido e deixo o espaço depois para a gente talvez discutir perguntas e aí o Alisson com certeza tem algumas perguntas para me fazer, mas acho que a primeira grande pergunta, o grande ponto que eu queria comentar com vocês era quem é a gente, quem é a AWS, tá, a AWS eu acho que essa frase é a frase mais para mim, digamos assim, marcante do que é, ela nasceu do varejo, ela vem de dez anos suportando a operação da Amazon no mundo, tá, e nasce para os varejistas, nós somos um conjunto de serviços, soluções, experiências muito, muito focadas no varejo, de forma ampla, bastante, bastante ampla, clientes que são concorrentes da Amazon, clientes que são parceiros da Amazon de negócios, muitos desses clientes que estão aqui vendem no nosso marketplace, e um dos pontos-chave nessa nossa história é realmente a nossa rede de parceiros, como é o caso da Compass aqui, a gente, a gente trabalha com a Compass já bastante tempo, é um parceiro como o próprio Alisson comentou, os primeiros da América Latina, e de fato eles trazem, toda essa rede de parceiros é fundamental para o sucesso da companhia, a gente consegue com isso estar trazendo um conjunto maior de soluções e de serviços, como o Alisson estava explicando aqui para vocês, para esse conjunto de clientes que precisam de problemas, que tem problemas específicos e soluções e de caminhos específicos, mas vamos olhar o que está acontecendo agora, vamos começar a pensar no que está acontecendo agora, eu acho que o próximo slide é interessante, que ele é uma brincadeira que a gente fez, que é o bingo, o tech bingo na NRF, ou seja, o que você encontrou na NRF e é muito interessante quem teve nos últimos anos na NRF, eu vou falar rapidamente aqui sobre alguns pontos que a gente entendeu de foco, vamos dizer assim, de foco de trabalho, a gente viu muita coisa, essa NRF foi uma NRF muito grande, só para comentar, a NRF é o maior evento de varejo do mundo, ele acontece todo janeiro, o time da Compasso estava lá com um grupo grande, foi muito bacana, a gente fez algumas visitas, e o interessante da NRF é que ela, esse ano, por acaso, estava muito cheia, 35 mil pessoas, mais ou menos, Alisson, corrija se meus números estiverem errados, se não me engano, eram mais mil expositores, só ali no andar de cima, expositores oficiais, além de toda a parte de labs, inovação, etc, ou seja, se alguém quisesse olhar tudo da NRF ia ficar lá mais ou menos que uns três meses, Alisson, acho que não era menos do que isso, conteúdo também era muito rico, e apareceu muita coisa, ano passado foi um ano muito digital, um ano onde ainda estávamos sob o efeito da pandemia, quer dizer, o renascimento da Omicron, esse ano não, esse ano a gente volta a ter uma presença importante do varejo físico como uma forma de discussão, e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema que o Alisson falou, Alisson, me cuida aqui o tempo, me diz aqui quanto tempo você quer que eu fale, só para eu não... Pode tocar aí, Nio, fica bom, não quero também estender demais, onde a gente volta a ter um back to basics, essa é uma palavra forte na NRF desse ano, back to basics, fazer o básico bem feito, seja ele físico, seja ele digital, por quê? Porque é um ano desafiador, esse ano de 2013 vai ser um ano bastante interessante para a indústria de varejo, a gente vai ter um colapso ou uma junção de três coisas que vão ter que ser feitas no varejo, o varejista para ele poder realmente trilhar com sucesso, ele vai precisar fazer três coisas, ele vai precisar ter muito foco em eficiência operacional, o Alisson já falou sobre isso, essa palavra foi muito forte, foi muito discutida, eficiência operacional, resultado, proteção de caixa, a gente vai precisar mais do que nunca, o varejo é uma indústria orientada a foco em eficiência operacional desde que ele nasceu, porém, esse ano é um ano que isso ganha uma força grande, esses últimos dois anos foram anos de muito desbalanço, vamos dizer assim, desbalanceamento do efeito, a pandemia cruzou a indústria de consumo, seja varejo, CPG, de forma diagonal, ela não foi uma recessão que atingiu a grande maioria como um todo e depois sai, não, ela foi muito desbalanceada, então ela cria uma necessidade de proteção de caixa muito forte, por outro lado, eu preciso inovar, o meu consumidor e o novo consumidor, se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ele está, é o próximo slide, aliás, a gente vai chegar lá, não passa ainda, gente, ele ganha uma importância grande no sentido de, da forma com que ele quer ser tratado, de forma que ele quer ser compreendido, então eu vou precisar inovar muito, e para fazer isso eu preciso modernizar, um pouco do que o Alisson comentou mais cedo, a modernização não é apenas para eu ser moderno, ela me permite a inovação, me permite a flexibilidade, me permite a agilidade, me permite andar rápido, faz com que a minha tecnologia, toda a minha arquitetura de negócio, toda a minha arquitetura de tecnologia que hoje a gente chama de uma arquitetura composable, ou você pode compor, ela permita você reagir rápido à demanda do seu cliente, do seu mercado e da sua necessidade, então você vai ter que fazer as três coisas no tempo, você vai ter que focar em eficiência operacional, você vai ter que ser eficiente operacionalmente, você vai ter que de fato inovar, o seu velho queijo, as velhas crenças não é que não vão te levar ao novo queijo, as velhas crenças começam a não te levar a queijo nenhum, esse é um ponto importante, a disputa pelo wallet share está muito grande, terceiro, você precisa se modernizar, porque senão você não vai conseguir ser eficiente e nem vai conseguir inovar, então você vai ter que trabalhar essas três agendas ao mesmo tempo, isso vai exigir muita inteligência da nossa parte. Agora, um dos motivos principais disso e que está no próximo slide, é exatamente o novo consumidor, ou o consumidor de hoje, vamos dizer assim, ele é um consumidor que eu gosto dessa escadinha que eu coloquei aqui, que ele é um consumidor que ele entendeu, de novo assim, o consumidor dá sempre um passo à frente da gente, ele está sempre adiantado, ele sabe o que está pensando, ele sabe o que ele quer, ele está olhando, a gente tem que olhar para o consumidor como uma fonte de inspiração e esse é o cenário de hoje, ele vai de uma situação em que ele era um ilúcido desconhecido, lembra, a gente falava muito de venda anônima no caixa, PDV sem reconhecimento para um cliente conhecido, é muito comum hoje você dar o CPF quando você faz uma compra, ou seja, a maioria esmagadora, você pega grandes operadoras, seja de moda ou de farmácia ou de general merchandising, elas todas têm o tal do CPF, aparece muito forte hoje no ponto de venda, obrigatoriamente no online, só que a grande pergunta é eu entendo o meu cliente, eu sei o que ele precisa, eu sei, eu sou uma agência de turismo, eu sou uma agência de viagem, quando o Alisson me procura às duas da tarde, ele é um, ele é um profissional, quando ele me procura às nove da noite, ele é outro, ele é talvez o Alisson, chefe de família, pensando em fazer uma viagem, essas necessidades são absolutamente diferentes, o que eu tenho que fazer para ele, o que eu tenho que entregar para ele, é bastante, então esse é o novo consumidor, onde a sua última experiência é o que ele espera da sua próxima experiência, seja no que for, isso cria uma demanda basicamente muito crítica, tá, e a estatística prova isso, tá, apesar disso, o que está acontecendo é o slide, o próximo slide, onde, de fato, a gente, até o Alisson comentou, o varejo físico vai morrer de jeito nenhum, tá, de jeito nenhum, ainda é o que mais importa, tá, ainda é onde acontece o forte das transações no varejo no mundo, tá, esse dado é um dado de 2020, se você pegar um dado mais recente, que eu acho que é uma, que é uma pesquisa, que eu gosto mais da pesquisa do RIS, mas, então a pesquisa da Forrest que aponta para 72%, mas a gente ainda está duas ordens de grandeza, acima de qualquer outro canal de venda em qualquer outro lugar do mundo, tá, você vê coisas muito interessantes no mundo digital, na China, na Índia, mas olhando para o mercado nacional, olhando para o mercado da América Latina, a gente ainda encontra isso, porém, tá, aí pode passar, Ricardo, a tendência é a convergência, tá, a tendência, pode passar essa animação, eu acho uma chatice, peço desculpas, não sei porque eu mantive essa animação, eu odeio isso, eu sempre me enrolo com essa história, mas a tendência é muito forte da convergência, tá, isso é muito importante entender, ou seja, o consumidor não está muito preocupado, e a gente vai terminar com o modelo mental que a gente tem que trabalhar, e aí a colocação do Alisson, da compasso, nisso é fundamental para o sucesso disso, é uma tendência de digitalização, o mundo vinha se digitalizando, a pandemia, ela acelerou alguns aspectos, ela acelerou 12, a 18 meses, dependendo de qual é a tua área de negócio, ela acelerou 12 a 18 meses, o processo de digitalização da sociedade, porém ela continua, o processo continua, ele não parou, ele não estancou, então a tendência de convergência continua sendo muito forte, o que está cada vez empurrando a gente mais, para, aí pode passar por favor, Ricardo, tá, de uma visão onde a gente trabalhava os canais independentes, onde a gente começa a trabalhar os canais de forma integrada, que é o Omnichannel, que é talvez o momento dizer que o mundo é o Omnichannel, é um exagero, tá, e eu poderia ficar aqui 10 minutos mostrando exemplo para vocês que não é verdade, que ainda tem muito por fazer, tá, porque o consumidor espera isso, mas a gente está olhando para o Nirvana, que é o conceito do comércio unificado, do varejo unificado, da experiência unificada, onde eu ponho, de fato, pode voltar por favor, é só para eu terminar aqui, Ricardo, o consumidor no centro, e faço toda a operação funcionar em volta dele, parece uma história antiga, mas de fato não é, tá, quando a gente pensa em evolução, a visão é, mas a evolução e a tecnologia hoje está chegando nisso, a gente está conseguindo hoje pensar dessa maneira, exemplos que o Alisson deu são críticos para deixar isso claro, tá, e aí foi o que a gente trouxe um pouco na NRF, aí sim, obrigado Ricardo, é o próximo slide, foi mostrar isso em ação, tá, de como é que eu conecto, desde o que está aqui no nosso lado direito, tá, da experiência física de loja, o Alisson falou da Amazon Go, a gente poderia falar aqui da Amazon Fresh, da Holy Foods, onde eu tenho esses modelos de walk-in, walk-out, onde eu, pode voltar por favor, onde eu entro, Ricardo, e pego e saio e não tenho atrito e é muito rápido, modelos de pagamento hoje de conhecimento como o Amazon One, que é aquela leitora de Palme, que ela é absolutamente revolucionária em termos de forma de identificação e pagamento, até ali, o que está bem na frente que o Alisson comentou, da parte toda de comércio imersivo, que é eu levar a experiência física de experimentação para dentro do mundo digital, é como é que eu faço isso e como é que eu faço toda a minha operação suportar isso, desde capaz de ser capaz de reconhecer insights de clientes, insights de experiência em loja, o Alisson mostrou isso, de experiência em loja, de reconhecer o que está acontecendo na minha loja, será que eu fiz a exposição adequada de produtos? A gente falou sobre isso. Será que o cara que eu coloquei no check stand é o cara que está chamando a atenção? Será que aquela prateleira que eu coloquei os produtos está chamando a atenção? Ou eu estou perdendo o foco do meu consumidor? Será que ele está chamando a atenção e ele está convertendo? Ou será que ele não está fazendo efetivamente nada disso? E isso tudo tem impactos reais. Ou seja, eu acho que eu queria comentar aqui, caminhar um pouquinho para o encerramento, mas eu queria trazer um pouquinho de dados e fatos, eu gosto muito disso, de como é que isso se transforma. Eu acho que a primeira coisa é realmente a questão dos métodos, das novas experiências de loja. E de novo, não é uma só. tem situações onde o Just Walk Out faz todo o sentido, onde eu entro, pego e saio, como foi a experiência na NRF. Na NRF, que é um evento enorme, 35 mil pessoas, é impossível, você anda o tempo todo, você está correndo o tempo todo, tinha uma loja nossa dessas, com essa carinha, mais ou menos, no andar, no piso de baixo da NRF, e era ótimo. Eu, pessoalmente, usei várias vezes de ir lá, passar a pegar umas barrinhas, uma garrafa d'água, comer alguma coisa, porque tinha uns caras da compasso, me fazendo trabalhar desesperadoramente e não conseguia nem ter tempo de almoçar. É uma experiência interessante. Outras não fazem sentido. Outras, por exemplo, onde eu preciso de um express check-out, como, por exemplo, uma coisa que eu entro, compro e saio fora, como uma fralda ou um presente. Eu quero comprar, pagar e ir embora, porque eu estou indo correndo para algum lugar. Ou experiências de supermercado onde eu quero levar o check-out comigo, como é o caso aqui do Dashcard. Então, entender isso é, de fato, fundamental. Então, você começa a ver o mundo digital entrando no mundo físico, a convergência que eu falei. Por outro lado, que é o próximo slide, você vê o outro lado da moeda, que é o que falava, e aqui vai ficar passando esses videozinhos, que era o que passava um pouco o Alisson falava, era eu poder experimentar o que é o que eu tenho de fato na loja quando eu vou. Eu experimento, eu tenho uma visão melhor. A exposição, aquelas lojas enormes de uma Ikea, de uma Home Depot, que tem semelhantes aqui no Brasil, são exemplos de onde você vai e você quer ter a visibilidade do que está acontecendo. Como é que eu trago isso? com todos os aspectos de realidade aumentada, de realidade virtual. E por outro lado, eu queria comentar o segundo bullet ali, do Harvard Business Review, sobre a experiência e a conversão. No final do dia, pessoal, tudo funciona em atração, 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 conversão, retenção. Hoje em dia, essas são as três palavras de chaves. Eu diria que talvez hoje uma das mais importantes é a retenção. Retenção é um novo canal de crescimento, mas de qualquer maneira a gente não pode esquecer. Atração, conversão, retenção. E aí você vê isso, exatamente o próximo slide, ele traz um pouco disso, é a possibilidade de eu ter retenção, de eu ter recorrência, de eu ter retorno sem ter o deslocamento. Esse evento de live streaming, esse evento de lojas virtuais como estão passando aqui nesses videozinhos para vocês, permitem você dar uma experiência ímpar, uma sensação de ir à loja sem ir na loja, de experimentar a loja de forma infinita, onde eu posso ter salas e salas diferentes, onde eu posso ter coisas de presente. Eu tenho a impressão, eu estou olhando dentro de uma loja. Então, aquela percepção que eu comentei, que você ter uma IKEA de 20 mil metros quadrados, 350 mil metros quadrados, eu não preciso ter, eu consigo ter de forma digital. Então, eu começo a trazer convergência, o físico para dentro do digital. Eu queria fazer dois comentários antes de passar adiante, passar para a última mensagem. e aí eu te entrego de volta, Alisson, e a gente pode continuar. Mas acho que um ponto chave aqui é o seguinte, a gente está olhando aqui, a gente falou de eficiência no início da conversa. Alisson, me cuida o tempo aqui, se não, esse assunto é fascinante para mim, eu com muita facilidade fico... Quando a gente falou muito de eficiência no início, e eficiência hoje, e foi um tema que foi muito explorado na ENREF, eu queria comentar com vocês, é a parte de cadeia de abastecimento, a parte logística e de... É muito legal isso tudo que a gente está vendo aqui, por isso que eu parei nesse slide, eu olhar aqui, escolho a bolsa, escolho o boneco, etc, peço, etc, mas eu tenho um segundo momento, o momento onde eu vou ter que fazer isso acontecer e chegar na casa do meu cliente, o momento em que eu vou ter que fazer isso, não só chegar na casa dele, mas garantir que se ele tiver algum problema, alguma dificuldade, eu tenho como atendê-lo de forma inteligente, eu tenho como suportá-lo numa devolução, se for o caso, ou numa troca. Então, um ponto-chave nessa história é essa eficiência de fazer acontecer. O Alisson falou muito no início de inteligência artificial e machine learning, a gente viu muito uso disso nos últimos anos, na parte de relação com o cliente, relação com o consumidor. Botes, estamos falando do chefe GPT, estamos falando de atendimento humanizado, falamos de várias coisas. Hoje, você vê toda essa inteligência indo, caminhando na direção da cadeia de suprimentos. A gente tem um case muito interessante, foi até um palestrante nosso no AWS Summit, não sei se você lembra, Alisson, a iFood, fazendo uma apresentação da importância que foi um cara que durante a pandemia teve um impacto muito grande de demanda e se ele não tivesse uma capacidade de inteligência no atendimento, ele não conseguiria. Ele cresceu de uma forma absurda de alguns pedidos, de alguns pedidos não, de um crescimento bastante significativo, mas o mais interessante dele é que o nível de serviço no atendimento dele conseguiu, mesmo num crescimento importante demanda, assumir de 80% a 95%, basicamente pelo uso de inteligência artificial e de machine learning e de modelos estatísticos de predição de comportamento. A gente falou um pouquinho sobre isso mais cedo, de predição de comportamento, de eu poder dizer, cara, eu sei o que vai ter de demanda e ele chegava ao ponto de fazer pré-pedidos aos restaurantes, aos seus parceiros de alimentação, para poder atender uma demanda que ele sabia que ia chegar, algo que a Argos já utilizava na Inglaterra muitos anos atrás com produtos, alguns anos atrás, ele conseguiu fazer com escala. E em escala, isso é importante também, tá, pessoal? Não adianta eu precisar de milhares de pessoas inteligentes para fazer isso, porque aí tudo o que eu ganho na entrega lá da experiência de venda eu vou perder na minha capacidade de entrega. E a gente viu isso e eu estou trazendo aqui alguns quises nacionais só para a gente poder tangibilizar localmente. Outro cara que a gente viu também e a necessidade de fazer isso foi a operação do Zé Delivery, tá? A operação do Zé Delivery ela cresceu basicamente dez vezes nos últimos anos, nos últimos dois ou três anos ele cresceu dez vezes ano a ano, tá? Hoje ele tem algo como perto de mais de 30 milhões de pedidos anuais, tá? E novamente, ele não teria condições de fazer isso se não tivesse toda uma inteligência por trás que permitisse a eles de fato ter a capacidade de despachar os pedidos, gerenciar o despacho dos pedidos de forma inteligente, de modo que eu não sobrecarregasse nenhum ponto, não criasse uma disruptura no atendimento, tá? E não criasse um problema para os seus clientes. Então eu queria chamar a atenção, a gente olhou aqui o lado que não parece mais que o lado de venda, tá? E a gente começa a olhar também que existe um desafio muito importante na área de cadeia de abastecimento, tá? Para que essa história toda de fato aconteça. Então eu queria terminar que é o próximo slide, Ricardo, falando sobre qual é a jornada que a gente vai hoje, tá? E o Alisson já falou sobre isso, eu até adontei aqui na hora que ele falou de comentar, de conectar, ele abriu com essa discussão, eu fecho com ela. Cada vez mais a gente vê o cliente indo para casa, tá? A casa, é eu ser agnóstico sobre o canal que ele está falando comigo. O Alisson deu vários exemplos aqui, canais digitais, canais sociais, a loja física, a gente falou sobre a importância da loja física. Independe de qual é o canal que o cliente está falando comigo, ele viu o meu produto num post do Instagram e resolveu olhar na loja, ou ele passou numa loja, viu na vitrine, chegou em casa, ficou com vontade e quis comprar, tá? Quis buscar, não tem problema. O que eu não posso e o que eu tenho que ser é muito ciente da seção ou do contexto de relacionamento. Exatamente como eu falei para vocês, ele passou, viu na vitrine o produto. Ele não pode entrar na loja, no site e não encontrar a mesma mensagem ou a mesma estratégia de mensagem que ele viu na vitrine, porque senão ele não conecta uma experiência com a outra, não conecta um canal com o outro. Na hora que ele não faz isso, você perde ele. Exatamente nessa hora que ele perde. Você teve o trabalho de conectar ele num momento e você tem que ser capaz de manter isso. Então, eu tenho que ser agnóstico sobre o canal, mas eu tenho que ser completamente consciente da seção e da relação que eu estou fazendo com o cliente. Antes, durante e depois da experiência de compra. Então, hoje, quando a gente fala em unified commerce ou varejo unificado, a gente está falando de ter uma percepção ou uma estratégia que a gente chama de casa. Ou seja, seja agnóstico ao canal, seja um canal que for mais relevante para você, para a sua experiência, para a sua promessa de marca. Mas seja sempre muito ciente que do outro lado tem uma pessoa que espera que você reconheça ele e saiba quem você é. Era isso. Eu vou parar por aqui. Eu gosto de sempre fechar com o último slide aqui, que é a mensagem do nosso fundador, todos conhecem, nosso amigo Jeff Bezos, que é o próximo slide, Ricardo, você está aí? Ah, não, desculpa, você tirou. Não tem problema. Aqui é, o que a AWS e a Amazon fazem? E qual é a nossa três grandes ideias, pessoal? Basicamente é, a gente sempre coloca o cliente no meio, na frente, como a principal coisa. A principal coisa é o cliente. Dois, inovar e inventar o tempo todo. E três, tem que ter paciência. Se você precisa ser eficiente operacionalmente, modernizar e ser inovador, você tem que ter paciência e tem que ter determinação que sai do outro lado. É isso aí. Obrigado, Alisson, devendo para você o microfone. Show de bola, Ricardo. Acho que super aterrizou aqui com o que a gente falou lá no início, né? E obrigado aí pelo teu tempo. recapitulando aqui, tem algumas perguntas aqui. A primeira delas é que, perguntando se a gente vai disponibilizar o material, sim, ele vai ficar no nosso canal do YouTube, né? Procura lá no arroba compassual, você vai ter todo esse conteúdo na íntegra. E também chegou outra pergunta aqui, Enio, quais os conceitos mais importantes que o desenvolvedor precisa absorver para trabalhar em soluções que aproximem essa experiência do comércio digital com presencial? E antes que você responda essa aqui, eu queria que talvez você conseguisse concatenar aqui, acho que todo mundo que teve na NRF passou lá na 5ª Avenida, na frente da Louis Vuitton e viu aquele humanoide lá da Iaioi Kusama na vitrine, tentando fazer, pintando aquelas bolinhas que são peculiares dessa artista e o que acontecia? Essa vitrine física da Louis Vuitton estava sempre cheia de gente e o pessoal saía da vitrine, entrava na loja, pesquisava o catálogo, pesquisava quem era artista, por que a Louis Vuitton estava dessa maneira, ela descobria que a loja da Louis Vuitton na Europa estava assim, no Japão estava assim, e aí fazendo com que o pessoal consumisse no físico e fizesse a compra no online e vice-versa. Queria que você comentasse um pouquinho dessa questão, dessa unificação aqui do físico com o digital e essa pergunta que foi feita aqui, quais são as tecnologias importantes para conectar esses dois mundos aqui? Tá, deixa eu começar pela pergunta da tecnologia, porque essa pergunta ela realmente me desafia, eu sou um cara mais de negócio, mas eu, assim, acho que o que que a gente sempre fala, ontem eu estava num evento e eu estava falando fortemente sobre isso, tá, obrigado pela pergunta, que é o seguinte, o que eu tenho que fazer, qual é a tecnologia mandatória, lembra que eu mostrei aquele bingo lá no início, um monte de tecnologia, você falou de metaverso, de agência especial, machine learning, IoT, é aquela que faz sentido para a experiência do que você quer entregar, você acabou de falar esse caso da Louis Vuitton, a Louis Vuitton não é uma marca engraçada, é uma marca que fez uma jornada digital fantástica baseado numa história não digital, uma história de produtos absolutamente icônicos, absolutamente objeto de desejo, de experimentação, de loja, de touch, ele faz uma jornada digital, e ele mostra a importância da integração dos canais, então, é um exemplo de experiência, qual é a tecnologia que faz sentido, a tecnologia que faz sentido é aquela que faz sentido para a experiência que você quer entregar, agora, agora, o que está por trás disso, e aí a gente trabalha muito isso dentro de casa, é realmente você ter uma cultura de inovação, é uma cultura de transformação, apesar de eu ter que ser eficiente operacionalmente, ou seja, que eu vou ter dificuldade de discussão de CAPEX, apesar de que eu tenho que ser inovador, e eu tenho que ser, eu tenho que modernizar o meu passado de forma inteligente, de forma eficiente, para que eu possa entregar isso, então, quando você olha nesse ponto de vista, eu acho que a grande característica que hoje tem que ter as empresas em geral e os profissionais, estão muito associados a essa questão da cultura de inovação, a gente trabalha isso muito dentro de casa, como eu comentei, as três coisas, as três grandes ideias da Amazon, que levaram ela onde ela está hoje, por toda a jornada dela, então, põe o seu cliente na frente, qual é a experiência que você quer dar para ele, o que você quer entregar de experiência, e às vezes pode ser uma experiência absolutamente física, ou pode ser uma experiência absolutamente digital, dois, invente e inove para entregar isso, simplifique, faça a vida fácil, a gente falou aqui de compra sem atrito, de eu poder entrar, pegar e ir embora, de eu poder comprar online olhando como é que vai ficar o tênis no meu pé, isso é pensar, isso eu estou inovando para simplificar e fazer a vida do meu consumidor a experiência cada vez melhor, e terceiro, tem que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouco de capacidade de perseverança naquilo que você realmente pensou, então, quando a gente olha, acho que tem, são dois, a gente falou bastante sobre esse evento que eu participei, a gente falou um pouco sobre isso, hoje, essa questão da eficiência operacional, proteção de caixa, vai exigir um modelo mental de como é que eu faço projetos e como eu inovo e como eu desenvolvo de forma um pouco diferente, a discussão de entrega de resultados, como é que eu comprometo caixa, ela é crítica, dois, eu preciso ter uma cultura constante efetivamente de inovação, só que eu tenho que levar isso como premissas, essas premissas da eficiência da proteção de caixa tem que levar no meu aspecto de inovação e eu tenho que fazer isso de forma inteligente, ou seja, eu tenho que utilizar e me aproximar das tecnologias que efetivamente vão me entregar essa experiência de forma rápida, fácil e direta, para isso que essa discussão nossa dessa rede de parceiros é tão fundamental para a gente, porque eu preciso de empresas como a Compass que vão trazer para a mesa serviços e soluções que vão acelerar esses processos, para você poder focar no que te diferencia e parar de perder tempo e investir tempo e dinheiro no que não te diferencia, no que não faz você diferente na experiência que você quer entregar, então deixa aqui o que a gente chama do undifferentiated heavy load, ou seja, a carga pesada não diferenciável que todo mundo é igual, tipo livre fiscal, se você não é uma empresa de gestão e de estratégia fiscal, isso para você normalmente não é diferenciador, deixa que se alguém toma conta disso, tem empresas com soluções de mercado que vão utilizar isso, a Compass, a Alisson vão te trazer um monte de soluções que vão para isso e foca naquilo de construir aquilo que vai te diferenciar, chega para uma Compass e fala, cara, eu preciso de uma experiência diferenciada aqui, e aí voltando nessa experiência, a Louis Vuitton é exatamente isso, o que a Louis Vuitton fez? Ela conectou várias experiências aqui, vários aspectos da experiência, a experiência da loja, a experiência da marca e produto, com a experiência de figuras, de mercado. Então, quando você olha essas três coisas, você cria uma história convergente de atração, conversão e retenção. E essa história, ela precisa do seguinte, o cara estava em Nova York, mas, como a gente comentou, tinham 35 mil pessoas, metade dessas 35 pessoas são estrangeiros que estão em Nova York e na NRF, e vão voltar para Paris, Milão, Japão, aí ele chega lá e não vê o que ele encontrou aqui, a mensagem, e desconectou. Lá é só mais um. Então, na hora que eu tenho a experiência aqui, chego no Japão e tenho a mesma experiência lá e vejo essa mesma experiência, olha que coisa interessante, toda aquela coisa da convergência, da atração, da conversão e da retenção volta lá. Então, eu vou entrar de novo na loja lá e eu vou consumir de novo lá. Então, Alisson, acho que é um grande exemplo, há vários outros, mas isso é um grande exemplo de você juntar as experiências de forma multi-canal, ou seja, não interessa qual é o canal, mas eu mantenho a sessão, a conexão, que é a experiência da marca. Perfeito. E eu queria pegar esse teu gancho aqui para fazer um último, para responder uma última pergunta aqui, de manter a sessão. Chegou a pergunta, cara, essa é muito boa aqui. Como eu consigo mudar a perspectiva de atendimento de um cliente em um ambiente omnichannel? Convencer o cliente a migrar de um atendimento via telefone para o WhatsApp, por exemplo. Eu acho que isso tudo conecta com o que você falou. Esse responde você responde melhor do que eu. Da sessão, né? Vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, o WhatsApp é uma realidade no Brasil e em alguns outros países, não necessariamente nos Estados Unidos. Começa por aí, porque ele é um meio que não necessariamente conecta com todo o seu público. Primeiro, entender quem é seu público, se é um público que está no WhatsApp ou não no Messenger do Facebook, por exemplo. E tem gente, por exemplo, que vai querer sempre priorizar o telefone. Eu me lembro de um case que foi colocado lá na NRF de uma loja na Suécia que implementou o Frictionless Checkout, o All to Go. A pessoa passou lá e eles utilizaram dados para ver que, por exemplo, de uma determinada faixa etária estavam deixando de ir ao supermercado. O que o supermercado pensou? Poxa, tem alguma fricção aqui no pessoal com um pouco mais de idade que não está conseguindo usar isso aqui. Aí eles foram fazer essa análise e viram que, na verdade, não era isso. O All to Go dessa loja acabou com a oportunidade que essas pessoas tinham de ir ao supermercado para falar com as outras pessoas. Elas não iam lá só para fazer uma compra. Elas iam lá porque eram pessoas sozinhas, talvez viúvos aqui, mas elas iam lá para ter uma experiência, conversar com o atendente, com o cara da padaria, do açougue, enfim, e com o do caixa, principalmente, com o All to Go, terminou a oportunidade que esse cliente tinha de fazer aquela interação que para ele era o ponto alto da experiência de compra dele. Então, foram usados dados aqui para ver que o método do checkout, ele não era o problema, e sim a retirada da experiência que ele tinha dentro daquele canal de checkout. Então, acho que mais importante que convencer um cliente a migrar de WhatsApp a telefone, telefone para Messenger, eu acho que entender em qual canal o seu cliente está respondendo ou está fazendo contato, porque uma vez que ele inicia o contato com o Messenger, você transbordar para o WhatsApp ou vice-versa no telefone, eu acho que é um procedimento um pouquinho mais tranquilo, mas se você não entender por onde o cliente está chegando e fazer disso uma experiência agradável para ele, você não vai chegar em lugar nenhum. Primeiro, entenda onde está o seu cliente, qual é o método que ele prefere e faça o atendimento a partir dali. Não quer dizer que você não tenha que conhecer as interações deles, dos seus clientes em diferentes canais, mas que você possa priorizar e atingir o seu cliente de acordo com o canal da preferência dele, porque talvez você não vá conseguir fazer com que ele migre para o WhatsApp aqui, porque, cara, ele não usa o WhatsApp. Ele é do tempo do SMS ainda, como os americanos são, de mandar um iMessage. Então, mais que conhecer o meio é conhecer onde o seu cliente está interagindo, porque acho que isso conecta dados, conecta processo e no final das contas leva uma conversão maior aqui. A gente já estourou nosso tempo em um minuto aqui, acho que não tem algumas perguntas que talvez vão ficar para uma próxima, mas já queria agradecer a todo o pessoal que participou aqui, ao Enio, à AWS e dizer que essa gravação nossa vai ficar no nosso canal do YouTube, arroba Compass Wall. Assiste lá, compartilha com um amigo, marca um conhecido, enfim, traga a discussão para dentro daquele canal que a gente vai ter o maior prazer aí de conversar com vocês. Enio, dá o teu recado final aí, por favor. Bom, Alisson, primeiro, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, queria agradecer a presença de todos e a oportunidade de estar discutindo com vocês sobre isso, é um assunto que me encanta, acho que a gente tem um ano importante pela frente, acho que assim, é fundamental, o mundo é cada vez mais colaborativo, então pensem nas empresas, provedores, parceiros, como formas de você conseguir desenvolver seus projetos, suas iniciativas, o pessoal da Compass aqui tem todos os meus contatos, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, estamos à disposição aqui e vamos ter sucesso. Vamos lá, obrigado Enio, obrigado pessoal, até a próxima. Até a próxima. Tchau.